Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com um vídeo muito da hora mesmo, beleza? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanham, que estão sempre aqui no canal assistindo. Sem vocês, as coisas que estão acontecendo no canal não seriam possíveis. Então, muito obrigado a todos vocês, sou muito grato a todos os quase 50 mil inscritos que estão aí no canal acompanhando. Alguns não acompanham mais, mas tudo bem, não tem importância. Eles sempre voltam para ver as conquistas importantes no canal. É isso que importa para mim, que vocês me acompanhem, me sigam sempre que possível. Beleza? Então, muito obrigado de coração a todos vocês. Graças a vocês, as conquistas grandiosas estão chegando aqui no canal. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. E hoje a gente vai estar trazendo aqui o nosso primeiro, único unboxing e montagem da nossa... Cadeira Gamer! Então, bora lá! Hoje eu vou apresentar para vocês as ferramentas que a gente vai... Talvez a gente vai utilizar aqui, que vai ser uma chave Philips, né? Com essa bit aqui. E talvez uma chave de fenda. Talvez um alicate. Com certeza, o estilete. Beleza? Então, bora lá começar esse vídeo. Vamos lá. Gente, a caixa é muito grande, tá? Muito grande. Essa é a cadeira MX7 da MyMax. Não foi parceria. Eu paguei 100% pela cadeira. Então, não precisa de ninguém caçar e ir lá agradecer a marca. Porque, realmente, eu estou aqui de consumidor. Não é um conteúdo patrocinado. Beleza? Dito isso, vamos deitar a caixa aqui. Ai! Acho que é assim mesmo que abre, tá? Eu acho. Não tenho muita certeza. Beleza. Tem que colocar só uma pontinha assim, né, gente? Senão, pode correr o risco de cortar alguma coisa que não é pra cortar. Olha! Que maravilha, hein? Olha aí. Olha. Caraca! É um absurdo de caixa, gente. É um absurdo. Olha aqui. Caraca! Tá muito complicado isso daqui. Então, vamos lá. Eu vou sentar na cama aqui. Vocês me desculpem, tá? Vou mostrar pra vocês as rodas, tá? Temos aqui as rodinhas. Vamos deixar aqui na cama. Temos aqui... Olha isso. A parte de baixo da cadeira, né, que é pra fazer a elevação dela, tá? Vou ir juntando tudo aqui na cama, tá? Temos aqui uma parte importante, com certeza. Se não fosse importante, eles não teriam enviado, né? Vamos ver o que é. Creio que é uma coisa muito importante. Sim! É a parte de altura, né, da cadeira. De regulagem. Aqui, ó. É o amortecedor, tá? Creio que é aqueles a gás. Beleza? Tem uma coisinha no pacote aqui. São parafusos. E uma chave allen. Ainda bem que veio, porque eu não tenho aqui. Esse... Eita! Eita! Esse vídeo aqui vai ser demorado. Vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Então, certeza, absoluta, certeza absoluta que vai ser um vídeo muito demorado, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui... Ai! O encosto da cadeira. Encosto, tá. O encosto da cadeira. Vamos pôr também na cama. Aqui, deixar as ferramentas de lado. A gente... Isso aqui, vamos jogar para lá. Hum... Deixa eu ver se eu consigo dobrar isso aqui. Ou fazer o contrário. Pera aí. Pra vocês poderem ver tudo, né? Afinal de contas, vocês merecem ver. Aquilo ali é o assento. Aquilo ali que eu tirei primeiro é o assento. Eu mosquei. Aqui a gente tem uma almofada. Tá? Não sei qual que é essa. Depois a gente descobre. Aqui... Tem outra almofada. Depois também a gente descobre de onde que é. Aqui a gente tem um apoio de braço. Aqui a gente tem outro apoio de braço, tá? E aqui... O encosto. Ah, sim. O encosto da cadeira, olha aí. Já dá pra ter ideia que é brabo, né? É brabo. Ai... Acabou meu lugar de sentar. Aqui. Beleza? Jogar pra lá. E por último, não menos importante, o pé da cadeira. Olha aí. Maravilha. O pé da cadeira. Em metal. E é isso. Né? Apresentadas as peças. Apresentadas as peças. Bora lá. Começar a montagem. Vou organizar aqui pra gente começar essa montagem. Agora vamos começar do começo. O que é começar do começo? Começar do começo, nada mais é do que fazer essa parte aqui. Essa parte aqui... Opa! Essa parte aqui é colocar as rodinhas no lugar. E começar a estabelecer aqui, ó. A base. E aí a cadeira vai subindo e ganhando forma. Beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui pelas rodas. Né? Pegar o estilete aqui. Novamente. Tururã! Que bonitinha as rodinhas, gente. Que bonitinha. Olha, olha que gracinha essa rodinha, muito da hora, muito bonitinha, eu gostei, viu? Então vamos lá, eu vou começar aqui colocando, vou abrir aqui e eu tô suando, gente, tá muito calor e tá tudo fechado aqui. Vamos ver? Ah, já tem um anel próprio aqui, ó, ele veda quando a gente coloca. Pronto, colocou, não sai mais, coloquei uma, aí ó, colocou, não sai mais, que top, hein, que top. Vamos aqui descobrir todos os pezinhos, tá? Aqui, vamos ir descobrindo os pezinhos, eu não tirei o plástico ainda, se não eu fico movimentando ela aqui, eu posso arranhar ela, né, posso acabar estragando ela de alguma forma e eu vou ficar muito chateado com isso, tá? Isso não é difícil, olha aí, um pouquinho de força, dá uma balançadinha e encaixa. Vamos lá, vamos lá, isso, o último aqui, ó, tem um ferrugem aqui, hein, se esse pé enferrujar no futuro e estragar, fica o registro de que tava enferrujado. Olha, olha, monstruosa, tamanho monstro, tá? Parecia um bichinho aqui, acho que veio junto, hein? Beleza? Vamos lá, qual o próximo passo? Próximo passo é este daqui. Isso aqui é aquela parte da suspensão da cadeira, tá bom? Aquele, tipo, amortecedor, né? Aí, não tem nada mais aqui, joga pra lá. Quase que eu jogo este aqui também pra lá, mas este aqui pode não, ó. Aqui tem coisas importantes aqui. Uma coisa muito interessante é que eu não olhei o manual, né, não olhei o manual, né, mas eu já tenho alguma ideia aqui de como acontecem as coisas, correto? Eu tenho uma ideia, mas eu vou ter que olhar sim, acredito que é aqui, né, acredito muito que é aqui, ó. Vou ver se tem um manual de montagem, alguma coisa. Tá aqui, manual de montagem da cadeira, MyMax MX-7. Então aqui, a gente sabe que a gente já montou a base, já montamos a base, agora é essa parte aqui, né, a parte da base está montada, colocar aqui o amortecedor, ou seja, colocar o D, o D é o amortecedor. Não sei onde é que está aqui, mas ok, é o D, aqui, aqui, o D. Tem o C e o D, né, o C e o D. Então a gente vai encaixar um no outro e descer aqui, eu acho que é isso, só encaixar aqui, ó, só te colocar aqui e sentar depois, acredito, esse negócio já vai travar aqui. Na verdade, eu acho que ele já travou, tá, já travou, deixa eu ver aqui embaixo. É, ele já desceu aqui, ó, ele já desceu, depois eu vou ver se tem alguma outra coisa para fazer aqui, porque sinceramente eu acho que não, acho que é isso aqui mesmo, tá, eu acho que está certinho. Vem com isso aqui, pronto, é isso, está aqui o assento, não dá para vocês verem muito bem, mas está aí o assento para vocês, né, está aí o assento. Agora, a base, muito importante a base, sem a base a cadeira não vai funcionar. Não precisa de estilete, frescura da minha parte. E vai para lá. Então vou apoiar aqui mesmo e vamos ver como que é para pôr o assento aqui, ó. Deixo aqui de lado. Ok. O assento e também o apoio de braço. Dá para a gente pôr os dois aqui praticamente ao mesmo tempo. Bacana. Já vamos tirar do plástico aqui então, né. Não vamos dar bobeira. Ok. Tá aí um L. Esse daqui é o... Aquele ali é o left, né, e esse aqui é o high. Que é o direito. Vamos. Isso. Isso mesmo. Esse aqui é o direito. Então vamos lá. A gente tem aqui alguns parafusos. Vamos entender como que a base vai ser posicionada. Essa alavanca... Essa alavanca aqui, ó. Essa alavanca aqui, ela fica para trás, né. No caso... Seria... Deixa eu ver. Isso aqui... Assim. Isso mesmo. Para trás, à direita. Tá? Então é isso aqui. Agora vamos tentar entender como que ela é posicionada. Isso aqui, ó. Acabei de entender. Então, pessoal. Agora é pôr o parafuso. Eu estou suando horrores aqui. Porém... Tenho minhas suspeitas de qual é o parafuso, tá. Tenho minhas suspeitas. Já vou abrir aqui a... A chavinha Alien barra Philips. Tá? E os tais parafusos. Como é que utiliza quatro parafusos, né. A base usa quatro parafusos. Então, são os quatro aqui, ó. Aqui tem quatro parafusos. Então, são esses quatro aqui, tá. Não tem como ser o outro, né. Aí, ó. Agora sim, vocês estão vendo, né. Agora... Agora tá top aí pra vocês, né. Tá top. Gostaram, né. Aí, ó. Ó, ó. Última aperta a gente deixa pra depois, tá. Depois que eu colocar todos os... Todos os quatro parafusos. Ah, esqueci de verificar. Não. Tá certo. É porque eu achei que... O apoio de braço poderia encostar aqui... Junto com... Debaixo da... Da base. Mas não, tá. Isso aqui não quer entrar. É porque tem um pedacinho de tecido ali, ó. Só roda ele um tiquinho ao contrário. E boa, encaixou. Isso aí apertando devagarzinho assim, ó. A hora, esse parante dá aperto. Dá pra não comer a chave com o angu. Isso. Aff. A base... Tá no jeito a base, tá. Tá no jeito a base. Agora são os apoios de braço, né. Esse aqui é o direito, tá. Direito por quê? Porque vem escrito R, tá. Não sei se dá pra ver. Mas simbora. Então aqui são... São mais quatro parafusos. Meter bronca aqui, ó. Parafusos parrudo, galera. Olha aqui, ó. Olha o parafuso. Parafuso parrudo, tá. Maneiraço mesmo. Vamos lá. Um lado de cada vez aqui. Isso. Se pá, depois eu dou um outro aperto ainda nesse parafuso, hein. Como eu gosto de espaço, né. Essa cadeira aqui, eu acho que ela vai comer muito o meu espaço. Eu vou... Já vou colocar o outro aqui no lugar, ó. O apoio de braço esquerdo, tá. Que é o de cá. Eu precisava colocar ele aqui em cima aqui para eu não ficar lixando ele no chão, né. Ele ia ajudar bastante se eu não estragasse antes da hora. Né, antes de usar, né. Pô. Tem que gravar uns vídeos com ela primeiro. Antes de estragar, né, gente. Senão é prejuízo. Isso. Isso. Você também. E você também. Caraca, nem acredita, hein. Vamos ver aqui no manual o que que tá faltando, galera. Vamos lá. Dá pra vocês ver junto comigo, ó. Já fizemos a base. Montamos a base, né. Aqui com o amortecedor. Já fizemos essa parte. Já fizemos essa parte aqui. Agora, é essa parte daqui, né. Que a gente... Deixa eu ver. Que a gente tem que fazer... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, tá bom. Que a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui pra conectar o encosto aqui, ó. Conectar aqui o encosto no assento, tá. Ok, galera. Pesadinho, tá. Pesadinho. Vamos lá. Vocês estão prontos aí pra ver? Olha só aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Encaixou. Deixa eu ver agora. Vamos ver se tá funcionando. Vamos ver se tá funcionando. Olha só. Oh, oh, oh. Caraca. Olha aí. Olha aí. Olha só. Vamos ver. Uh. Top, hein. Top. Agora é conectar o encosto a essa parte daqui, tá. Vamos lá. O encosto é levinho até. Fechado aqui com zíper. Tá. Vou mostrar pra vocês. Fechado aqui, ó. Com zíper. Ele é bem levinho, tá. Bem levinho. Tem aquele... É estilo concha, né. Pô. Bagulho top, hein, cara. Top. Vamos ver agora. Agora entra mais... Quatro parafusos grandes. Que vão do lado aqui, ó. Já vou colocar, tipo, um de cada lado. Aqui. Esse aqui. Vai aqui. Deixa eu ver. Subiu um tiquinho. Tá. Esse do lado esquerdo, ele é molenga, tá. Então ele não comanda nada. Então é assim mesmo. Aqui. Já vou colocar aqui pra ele segurar. O que segura é esse, tá. O que segura é o do lado direito. Isso. Tá quase seguro. Falta mais um aqui. Aí, ó. O que segura é desse lado, ó. Agora não cai mais. Com esse aqui. Aqui, achar o ponto. O zíper fica escondido ali depois, ó. Aquele zíper que eu mostrei pra vocês. Vamos lá, parafuso. Retinho. Esse parafuso aqui tá teimoso, viu? Esse tá muito teimoso. Se for pra você rodar, roda certinho. Não me envergonha, não. Isso. Galera, vocês me desculpem. Uma pausa, uma pausa. Tá. Só uma pausa. Você tá louco. Olha como eu tô. Tá louco, velho. Que isso. Ah, secar um suor aqui. E agora? Deixar a chave aqui, né? Agora sim a gente continua no aperto. Vamos lá. Só apertando aqui. Acho que agora eu já posso ir apertando aqui de uma vez, hein? Eu acho. Isso. Quando parecer que não vai mais, aí você para e muda o parafuso. Isso. Tá firme. Nossa. Até doeu a minha mão. Firme. Última conferida. Minha mão tá suando e tá até engordurando a cadeira. Depois tem que limpar ela um pouco. Ok? Agora vem a parte do acabamento, tá? Parte do acabamento. Que são três parafusos. Por que que tem três? Por que que tem três? Vou olhar no manual por que que veio três. É um aqui, outro aqui. É, é isso. Acho que vem um sobrando. Vai ir desse lado aqui. Correto. Esse vai desse lado aqui. Acho que é mais fácil com a minha chavinha do que com aquela ali. Deixa eu ver. Ah não, também é fácil aqui, ó. Aqui. Isso aí, ó. Tá parafusando. Virar pra cá, senão vocês não vão ver, né? Eu tô transpirando geral aqui. Ah não. Minha chavinha mesmo. Mas pra isso eu usei minha chavinha. Ela tá com um pouquinho de balanço, não sei. Depois eu vou dar uma conferida. Esse aqui. Vai, filhão. Difícil. Isso. Não achou ainda. Tá louco. Deixa eu ver. Essa furação aqui, ó. Essa furação aqui, ó. Ela tá com um problema, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Aqui na peça, tá centralizado, ó. Aqui não tá. Ele tá um pouquinho mais pra cá. Então acaba que pode ser que eu não consiga rosquear ele, tá? E de uma forma ou de outra vai forçar ali a pecinha de plástico. Vamos ver se ela chega, né? No lugar. Deixa eu ver. Vai ser bem difícil. Porque o parafuso vai chegar lá torto. E não vai querer passar. Mas, Max, olha isso, tá? Observem isso nos próximos modelos. Furação ficou torta aqui, tá? Furação ficou torta. Tem que observar melhor isso aí. Tá? Se eu não conseguir aqui, eu vou mandar pra vocês lá no Instagram, hein? Rosqueou. Será? Acho que tá rosqueando, galera. Tá entrando tortinho. Rosqueou. Rosqueou. Mas ficou tortinho o acabamento, viu? E deu até uma entortada aqui porque... Olha lá, ó. Ficou com um joguinho aqui ainda. Minha beat voou. E falta só um detalhe agora. Tá faltando só um detalhe. Então, pessoal, eu tinha dito que só faltava uma coisa, né? O que faltava, então, era o seguinte. Era as almofadas, né? Daqui. Essa daqui é a da coluna, né? Digamos, né? A lombar. Essa daqui é a da cabeça. Cabeça não, né? Do pescoço. Provavelmente eu vou usar muito. Porque é uma das coisas que fizeram. Eu escolhi a cadeira. Vamos lá. Eita. Vamos lá. É só o que falta. Só o que falta. Não. Isso. Prendeu. E isso aí. Com vontade de cabeça pra baixo. Né? Isso aí. E tem essa outra daqui. Essa outra aqui. Ela passa por baixo. Vamos ver assim. Vou soltar isso aqui também. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Vamos ver. Pronto. Ah, e voilá, aí, a cadeirita gamer finalmente montada, né, olha, gente, deixa eu ver, ah, tem que ficar para mim, aqui assim, ó, vamos testar aqui, se ela desce, como que faço para ela reclinar, ah, sim, agora eu destravei, ó, é porque vem travado, vamos ver o limite, vamos ver, meu Deus, não encostou na cama, não encostou na cama, caraca, gente, e não cai, velho, olha isso, e não cai, caraca, velho, olha, caramba, dá para tirar um cochilo, caraca, eu estou impressionado, ó, ó, caraca. Galera, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, só mesmo trazer para vocês o unboxing e montagem da minha cadeira gamer, né, a primeira cadeira gamer, todos nós temos vontade de ter algo assim, é algo de conforto, muito da hora, tá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu agradeço de coração a todos vocês que me acompanham aqui no YouTube, estão sempre me ajudando aí, é graças a vocês que a gente consegue alguns desses confortos, beleza? E continue me ajudando, a gente vai tentar, né, crescer, prosperar na medida do possível, mas eu acredito muito que com a ajuda que vocês me dão, vai ser sim possível, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, não esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para acompanhar os nossos futuros vídeos e, claro, nossas alegrias também. Demorou? Eu ficando por aqui, falou e até o próximo vídeo.